A CIDADE NO BRASIL 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 E lá, li gade, li oue tout sa blan fe, ou de blan man de crime, e panou an vle bien fe, Me de panou an ki si bon, an donne nou vengeance, li va conduí bran, li va banon assistans. Jete potret de blan ki soa plonan genou, oute la liberté ki pale nan kem ou tout. Jete potret de blan ki soa plonan genou, oute la liberté ki pale nan kem ou tout. Subtitul aléf Holy de God Subtitul al dumpling Abou canta Abou canta Abou canta Obrigado. E você sabe que todos os amigos como a Aya, os dirigentes, os organizadores que estão aqui Porque essa palavra, que vocês não são só de ser significado, que vocês falam como vocês falam Mas há 4 anos de memóquio que vocês acharam que depois que 216 anos que eles passaram O país que dizem que o Salim é o Mãe é o Papa do Senhor E o projeto de Salim é o Mãe desde 1806 a 20 Mas sempre não tem justiça, sempre não tem reparação. E isso é que eu digo, após 216 anos, o que é a terra, eu estou sempre na vida. E cada dia, eu soubido todos nós, todos os que estão dizendo, eu não, porque eu tenho que achar a liberdade. E o que eu digo, não tem liberdade sem bilhete. Porque eu digo, nós trabalhamos com isso, nós fazemos uma atividade, não é uma atividade symbolica, e para dizer realmente, após a memória ou a memória do que eu digo, mas eu digo, não tem que achar a identidade do que eu digo, mas eu digo, nós não, como nós temos que achar a identidade do que eu digo. E o que nós temos que achar a identidade, e como nós temos que fazer a fé de Família. E a fé de Família, não, é o projeto que são livres. Mas a projet de Família pode ser publicado com muitos muitos, muitos outros outros para ser, com os maris como dominantes, que eles dizem o presidente, o senador, o presidente quão o presidente, o magistrado, quem é o primeiristas? quem é o magistrado? e são de suite que a vôo e a metintel, são de suite que a vôo e tirantel. Mas pensei que hoje é que tudo isso é uma honra para nós mesmos. E se diz que nós somos fiasco para o salino, se é um grande mundo que nós vamos entrar e é uma história, mas nós vamos pensar que nós vamos continuar a batalha. E é por isso que nós somos todos os amigos que fazem desplazamentos, que querem ativita ou seja, ou seja, há momentos difíceis de isso, não é que não é o gaso, não é que não é o clube, não é que não é o coro. Problema de segurança, mas por isso que nós vamos lá, Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir